Um, dois, três, se ela voltou, dia 6 de julho, o Clube Náutico Tapense será o palco da maior festa brega da região. E durante a festa, sorteio de um carro. Canta, dança, sem parar. Segundo informações, na tarde desta quarta-feira, um veículo Corson Indy, cor cinza, placa JNF 3924 de Porto Alegre, foi localizado próximo à entrada de uma fazenda às margens da BR-116. O veículo está em ocorrência de furto e foi localizado através de informação abrigada militar de Sentinela do Sul. O veículo está em ocorrência de furto e foi localizado através da BR-116.